que se ela descobrisse que Vanderlei tivesse outra mulher que mataria o Vanderlei, a Lucilene falou para a Márcia e aí complica porque a Elane a Elane Pulse conheceu o Vanderlei nesse nesse açougue de galinhas batedores de frangos, a Porto Alves e que ela se apaixonou, deu a entrevista ela também não mostrou o rosto na reportagem do Cidade Alerta, ela escondeu o rosto, na reportagem e que aí ela falaria que não, se fosse certeza mesmo que o Vanderlei estava com Lucilene, que daí não ia perdoar o Vanderlei porque aí não ia, não aceitaria essa traição porque ela gostava muito do Vanderlei ainda gosta, é apaixonadíssima o Vanderlei ainda, e que fala que não ia, perdoaria o Vanderlei por causa dessa traição mas será que a Elane não sabia que o Vanderlei tinha um caso com a Lucilene porque geralmente o Vanderlei se hospedou no hotel como como hóspede e o Zé estava lá ainda né, o Zé sofreu esse acidente que chegou a falecer chegou a morrer e o Vanderlei começou a ajudar ali e tal a Lucilene e aí se aproximou da Lucilene e aí eles começaram a namorar a ficarem junto a ficarem junto né é a Elane não sabia que o Vanderlei tinha um caso com a Lucilene que ela fala na reportagem não sabia que o Vanderlei teria essa coragem de se relacionar com outra mulher que era inocente que não sabia daí a Elane começou a trabalhar nesse mercado né ela conseguiu emprego nesse mercado tem outro amigo íntimo de Vanderlei que o repórter foi lá no mercado pra conversar com ele falaram que ele não estava né o repórter foi procurar a Elane a Elane concedeu essa entrevista mas sem mostrar o rosto né ela não quis mostrar o rosto que fala e ela falou que jamais o Vanderlei teria coragem de matar alguém não teria coragem de assassinar ninguém e que dessa parte ela sim ela confirma que o Vanderlei traiu ela que ela não sabia ela não sabia ela fala na reportagem que não sabia mas que o Vanderlei não teria coragem não teria coragem de matar ninguém não teria essa coragem de matar ninguém né bom o Vanderlei com bastante mulher com bastante mulheres que nem fala a reportagem do Cidade Alerta que ele tinha um amante que era casado e que ele dava dinheiro pra ela essa testemunha que foi crucial para o Vanderlei ir por Chilindró ir pra cadeia né ele foi pra cadeia foi preso e que aí essa mulher que o Vanderlei dava dinheiro pra traçar ela pra arrochar ela o Vanderlei deu dinheiro pra ela pra ela negar pra ela negar que não tava naquele dia e sim estava com ela né como será que tá o corno o boi do marido dessa mulher que o Vanderlei dava dinheiro que ela era casada será que ele sabe será que ela assistiu a reportagem será que o boi tá com ela ainda com essa mulher que o Vanderlei dava dinheiro pra ela será que o Vanderlei tá o que é que vocês acham será que o corno tá com essa mulher que o Vanderlei deu 200 reais ou foi 300 deu pra essa mulher porque ela aí colocou um dinheiro depositou um dinheiro um dinheiro pra ela pra que ela falasse que o Vanderlei estava com ela naquela noite negar os fatos que daí depois ela desmentiu na hora que foi interrogada pela polícia ela falou que não estava com o Vanderlei e com o Vanderlei depositou 200 e pouco quase 300 reais por Vanderlei que eu não lembro agora o valor exato que o Vanderlei depositou pra ela mas sim o Vanderlei depositou um dinheiro pra ela pra ela calar o bico pra que ela falasse na reportagem e pro delegado do Porto Ferreira que ela estava com o Vanderlei e aí foi descoberto foi descoberto a polícia descobriu o extrato bancário da conta de Vanderlei que o Vanderlei depositou esse dinheiro pra ela pra estar com ela e que o Vanderlei sempre que está dando pra essa mulher pra traçar essa mulher casada como será que tem essa mulher hoje como será que tem essa mulher hoje como será que o corno tá hoje desse homem que é casado com essa mulher porque que ele não quis falar essa mulher não quis falar com a reportagem do Cidade Alerta ficou calado só veio descobrir depois depois que o Cidade Alerta entrou no caso que a polícia descobriu pelo extrato e foi jogado tudo no ventilador muitas pessoas no comentário do Cidade Alerta que estava assistindo hoje que a Elane poderia saber do caso que o Vanderlei tinha com a Lucilene muitas pessoas falando nos comentários dizendo que a Elane poderia saber do caso que o Vanderlei tinha com a Lucilene né isso aí não foi desvendado ainda pela polícia se ela sabia ou não só que ela defende o Vanderlei de unhas a dentes ela ficou chateada ficou revoltada porque o Vanderlei traiu ela mas será que a Elane não sabia que o Vanderlei tinha outras mulheres será que a Elane não sabia que o Vanderlei pagava para ficar com outras mulheres eu pelo jeito eu acho que sabia ou não sabia ou então não sabia porque o Vanderlei falava que trabalhava à noite porque ela falou na reportagem que trabalhava à noite e sim ficava no hotel junto mas a Lucilene e a todo momento o Vanderlei nega a todo momento o Vanderlei nega que era sócio da Lucilene mas que não era marido que não tinha nada com a Lucilene não tinha nada com a Lucilene e as mensagens do celular entrega tudo ele fala estou chegando meu bebê estou chegando ele fala deixei está lá na reportagem Cidade Alerta está lá no WhatsApp ou Cidade Alerta que ele fala que tinha conversas íntimas com a Lucilene enviava fotos para a Lucilene passava os pés nas costas da Lucilene perguntava como é que estavam os pés quem já viu um sócio desse ficar com um chamego desse todo que ele nega a todo momento que isso era sócio da Lucilene que não era nem namorado e que não era nem esposo da Lucilene que ele nega a todo momento na reportagem que a testemunha viu uma coisa a testemunha acertou que esse carro era o carro da Elaine e que era um carro preto e só ela acertou que foi divulgado Cidade Alerta nas mensagens que a Lucilene tirou tirou a foto do carro e a foto da placa do carro e mandou para Márcia Ferrari a sua irmã então aí a Elaine Pulse ficou decepcionada com Vanderlei quando descobriu essas traições que nem está lá na reportagem que ela falou na reportagem sem mostrar o rosto eu não sei por que que ela não quis aparecer eu não sei por que que ela não quis mostrar o rosto será por que que ela não quis mostrar o rosto essa é a pergunta que eu faço será que ela ficou com medo de alguma repressão alguma represária ou por causa da vergonha que ela ia passar em rede nacional porque ela não quis aparecer no programa do Cidade Alerta pela vergonha é porque a pessoa que não quer mostrar o rosto e era presa e era presa a pessoa que não quis se esconde e que não fala que não mostra o rosto é porque tem rabo preso que é ou deve fica se escondendo o Vanderlei ele entrou em contradições várias vezes GPS mostrou ele três vezes na olaria mas o Vanderlei não se acovordou a não mostrar o rosto e a não dar entrevista mas a todo momento ele entrou em contradições negou ele pagou para essa testemunha que ele traçava essa mulher que era casada depositou dinheiro na conta dele foi divulgado pela polícia foi divulgado pela polícia e que aí essa testemunha desmitiu ele e que desse momento ele foi para o Chilindró para a cadeia a polícia entendeu o juiz entendeu como não fosse prova porque ele mentiu desse jeito e o GPS ele marcou três vezes na olaria e a testemunha confessou que ele pagou dinheiro que ele traçava essa mulher porque ele não ficou preso e o juiz não afirmou a prisão dele para ele ficar direto na cadeia e apertar ele para ele entregar seu corpo da Luxilene era para ter feito isso mas aí o advogado doutor Nathanael foi lá conseguiu abrir os corpos e soltou ele e depois a polícia falou que não tinha provas como é que não tem provas polícia sinal do GPS três vezes a testemunha falou que ele deu dinheiro para ela que ele comia essa mulher que traçava essa mulher que deu um depósito para ela depósito com dinheiro na conta dela e por que que ela falou que ele não estava desmentiu Vanderlei que ele não estava com ela e a polícia conseguiu o extrato que ele depositou esse dinheiro para falar e ela confessou na delegacia porque ele não ficou preso era para ficar preso era para ficar preso porque o juiz não entendeu como a prova claro que é a prova claro que é a prova se a testemunha foi lá na delegacia falou que foi mentira que não estava com Vanderlei e que o Vanderlei depositou um dinheiro na conta dela para que ela falasse que estava no dia 24 com ela por que a polícia não entendeu isso e por que o Vanderlei não ficou preso por que você viu o caso da Elisa Samúdio o goleiro Bruno ele ficou preso sem achar o corpo da Elisa o macarrão lá confessou ele chegou a confessar e dois indícios que ela gravou um vídeo a Elisa Samúdio gravou vídeo em que se ela assumisse o culpado era o goleiro Bruno ela chegou a relatar em um vídeo com a polícia e a perícia viu esse vídeo a mãe da Elisa Samúdio entregou para o delegado e que foi divulgado na imprensa em que ela fala eu estou gravando esse vídeo aqui caso se eu sumir o responsável por o meu sumiço pelo meu sumiço é o Bruno que é o goleiro Bruno que já foi preso já foi solto já foi solto passou mais ou menos uns 6 anos no Chile seis anos há sete anos na cadeia ele ficou preso e aí ele foi solto com a tornozeleira eletrônica na canela no pé e foi para o Acre jogar no time do Acre isso é que é uma vergonha no Brasil e fora que ele foi jogar em outro time que eu agora não lembro o time o primeiro time que ele foi jogar esse time perdeu patrocinadores e foi o jeito tirar o Bruno fora ou tirar o Bruno fora mandar ele pegar o Beco e aí com o tempo ele sem conseguir emprego sem conseguir renda ele foi para o Acre está jogando um time no Acre num time que joga na Série B então ele está lá até hoje mas ele foi preso ele ficou preso ficou seis a sete anos na cadeia porque o Vanderlei não ficou preso porque a polícia a justiça entendeu que o Vanderlei foi preso sem provas que ele mentiu para a testemunha né essa mulher que ele estava com ele que traçava ela que depositou um dinheiro para ela a polícia pegou o extrato e comprovou foi comprovado que a testemunha falou e negou depois que mentiu falou que o Vanderlei não estava com ela e que ele pagou que o Vanderlei pagou um dinheiro para ela ficar quieta calar a boca e falar que ela estava naquele dia 24 mais ela isso não é prova e o GPS ele marcou três vezes na olaria agora tudo se encaixa tudo se encaixa a polícia justiça seu juiz por que que não deixou o Vanderlei preso era para estar preso e condenar ele e fazer uma sentença para ele ficar preso por que que vocês não fizeram isso era para ter feito isso igual fez o coleiro Bruno quer dizer que uns é melhor do que os outros não a lei é igual para todo mundo não está lá no livro da constituição que todos são iguais perante a lei galera comente abaixo também não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e me ajude a rar e aí